Um teiposo subir Ao cimo entre mim E no alto o jazguei E no alto o jazguei No alto o jazguei O cimo entre mim Vá dormir um pequeno mundo Como um barco do vestígio Duas marxas de rio Vvos dias meu Deaf Vvos dias meu Deaf Vvos dias meu breath Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL